Bom dia, já vamos logo. Eu vivi em três anos e meia mal. A Manuswine é um projeto que pertence a um brasileiro, o André Manz. É um brasileiro que nasceu num litoral norte de São Paulo, em Caraguatatuba. E ele veio para Portugal com 18 anos para jogar futebol. Era gomeiro, jogava futebol e veio jogar no Estoril. Na primeira temporada que ele chegou cá, ele me quebrou o pulso e foi fazer fisioterapia para uma academia. Para voltar a usar o pulso e para voltar a jogar. Quando ele foi para as academias para fazer fisioterapia, viu que em Portugal não havia aeróbica. Havia ginásios para homem, para malhação. E as senhoras muitas vezes faziam almas à parte, separada dos homens. E faziam balé, muitas vezes ainda tocado com o piano, uma coisa assim muito antiga. E nessa altura, nos anos 80, foi quando deu aquele boom da aeróbica. A Jane Fonda, os vídeos, Denise Campos foi campeã mundial da aeróbica. E o André, como estudou na Unitao, em Taubaté, ele tirou educação física. E então decidiu trazer, largou a carreira de futebol e começou a trazer o fitness e a aeróbica para Portugal. Então o André Manz é o pai da aeróbica em Portugal. Foi ele que desenvolveu todo o mercado. Hoje em dia é o negócio principal dele, o fitness. Tem uma editora, é master franchiser de um programa de alunos do grupo, que é o Body Combat, o Body Pump. Quem tem academias... Lá no Brasil ele também é forte. Body Pump, Body Combat. RPM, que é o do Cycling. Pronto. Então, mais de 80% dos ginásios, ou seja, das academias em Portugal, são clientes dele. Então, é um negócio muito grande da parte do fitness. Por causa desse negócio, e a sede, a matriz do negócio é aqui em Lisboa, ele queria construir um centro de treinamento grande para receber os professores internacionais, para dar alunas e para fazer formações nos profissionais portugueses. E como em Lisboa é muito caro construir um empreendimento desses, porque o metro quadrado é muito caro, ele começou a procurar fora de Lisboa um local para construir o centro de treinamento. E chegou a chaleiros, a esta aldeia. Chegou aqui, tinha um pomar antigo, que vocês chamam chácara. Nós chamamos um pomar. Não é uma quinta, uma quinta é uma coisa maior. Maior. Uma chácara, uma chácara aqui assim, que se chamava o pomar do Espírito Santo, que estava abandonado, estava um baldio, cheio de erva e mato. Quando as máquinas entraram para limpar e começar a obra, descobriram uma ruína com 700 anos, que era a antiga enfermaria de chaleiros, desta aldeia. Porque esta é uma aldeia que vem desde o século XII, uma aldeia muito antiga. E o André adora história. Eu acho que tem pouco a ver, porque eu sinto muito isso, porque vivi 3 anos e meio no Brasil, então há muito, como é um país mais recente, é difícil de encontrar edifícios com 700 anos no Brasil. Até os próprios negócios lá no Brasil, as pessoas às vezes diziam-me, nossa, isso é um negócio muito tradicional aqui na cidade, é o sério, mas é de quando? Não, tem uns 50 anos. E cá em Portugal 50 anos não é nada, não é? Então, o André, por causa disso, eu noto, tanto no André como nos brasileiros, nós recebemos turistas quase todos os dias do Brasil aqui, do mundo inteiro, mas vêm muitos brasileiros cá, porque estamos perto de Lisboa, estamos a 30 minutos de Lisboa, e eu vejo que gosto muito de coisas antigas, e os americanos também, porque não têm essas coisas no país de origem. E o André, como gosta muito de história, não quis derrubar essa ruína, quis aproveitar. Então chamou a Margarida, que é a esposa dela, que é portuguesa, Margarida, vem cá para ver se me ajudas, como é que a gente vai colocar essa ruína no projeto, porque eu não quero desperdiçar isso, mandar história abaixo, eu não quero. Quero aproveitar, e a Margarida, quando vem no final do dia, chega aqui, imagina, hoje, ela chega aqui nesse horário, saiu do escritório às seis da tarde, chegou aqui nesse horário e ficou, André, olha para essa calma, olha para essa paz, para esse sossego. O Guilherme, eles têm dois filhos, há dois rapazes, o Guilherme, na altura, tinha sete, e o Bruno tinha onze anos. Criar filhos aqui, com esse ar puro, estamos a 30 minutos de Lisboa, então, é coisa que faz rápido, se for lá em São Paulo, se eu for do Itaí... Esquece, já demorou mais, basta entrar no Marginal Pinheiros ou no T.A.T., ou na Marginal T.A.T., já foi. Então, para eles, é rápido, e eles gostaram muito da aldeia pequena, então, começaram a construir a casa, esqueceram o centro de treinamento, a Margarida convenceu o André, quem manda as mulheres, sempre. Então, ela mandou o André esquecer o centro de treinamento, começaram a construir a casa deles aqui no Pomar do Espírito Santo. Quando eles se mudam para a aldeia, o André começou a falar com os vizinhos, tentar conhecer quem eram os vizinhos, quem é que morava cá. Quase só pessoas acima de 70 anos. E o André achou estranho, mas não há gente nova aqui na aldeia? E porquê é que tem tanto edifício abandonado? E depois começou a ler muito livro de história, o Memorial do Convento, do Saramago, fala na Ponte de Smeleiros, porque foi por essa ponte que temos aqui na aldeia, que passaram todas as pedras que construíram o palácio onde vivia Dom João, antes de fugir para o Brasil. Então, o André gosta muito de história e começou a perceber isso. E há um dia que ele estava a falar com os vizinhos, e uma vizinha dele disse, a Dona Celeste disse, olha, Sr. André, mas o que era tradicional nesta aldeia é que cada família fazia o seu próprio vinho. É uma aldeia do século XII, que era muito importante, mas ficou tudo abandonado. A máfra ainda não existia, a máfra é um tipo de palácio nacional de máfra, que foi agora Património da Humanidade, da Unesco, Património Mundial da Unesco. E, então, a máfra não existia e esta era a aldeia mais importante. Depois, quando começaram a construir máfra e o palácio e a tapada de máfra, o poder mudou para máfra e isto ficou quase abandonado. Continuou apenas para a produção de vinho. O vinho daqui era um vinho muito famoso. Os melhores restaurantes da capital vinham aos chaleiros buscar vinho. Os reis, quando estavam em máfra, vinham aos chaleiros buscar vinho. Depois, quando voltavam para Lisboa, paravam aqui para se abastecer com vinho. Porquê? Apesar de nós estarmos na região de Lisboa, isto assemelha-se muito à região do Douro. Porquê? Porque os vales que nos rodeiam geram uma amplitude térmica. Vocês estão a ver o calor que está aqui em baixo. É um infernozinho do verão, mas de inverno é frio, muito frio. E essas encostas, onde nós temos os nossos vinhedos, estão cheias dessa pedra. Essa pedra é o mármore típico de Portugal, que é o liós. É uma pedra que é característica por ter fósseis marinhos encrustados. Ou seja, vocês conseguem ver marcas dos fósseis marinhos. E é isso também que nós encontramos nos nossos vinhedos. Então, nós estamos a 6 km do mar, uma grande amplitude térmica, o sol de argila, mas com muitas conchas, com muitos fósseis. E isso dá condições de frescor, uma acidez natural. E os vinhos daqui sempre foram muito bons. O André, depois a dona Seneste, ofereceu-lhe um vinhedo antigo para fazer vinho. E ele comprou o vinhedo antigo, que era do pai dela. Ela disse, tem um vinhedo que é do meu pai, do meu marido que tomava conta dele, mas agora o meu marido morreu, o meu filho trabalha num banco, eu já não tenho saúde para cuidar do vinhedo, está abandonado. Você não quer comprar o vinhedo e fazer o seu próprio vinho para si, para os seus amigos? E o André, como gosta de vinho, e achou piada, sabe? Aquela coisa de, ah, para mim, para os meus amigos, fazer vinho, sabe? Pouca quantidade, mas para festas de empresa. Sim. Então comprou o vinhedo. Comprou o vinhedo e quando chegou em Agosto, estava o vinhedo cheio de uva e ele queria fazer vinho. E os locais aqui fazem um vinho, um estilo mais antigo, não é? Que é um vinho caseiro. E ele queria fazer vinho bom, alguma coisa que ele oferecesse aos amigos e se orgulhasse. Então pediu ao César Gomes e ao Ricardo Noronha, dois amigos dele, que são um mais viticultura e outro mais enongo, para o ajudarem. E eles disseram, a primeira coisa que tens de fazer é ver que uvas é que tu tens no vinhedo. E ele, olha, não sei, é quase só uva tinta, mas tem lá no meio uma uva branca. E ele, tá, mas se não chega, a gente tem que ir lá no vinhedo. Quando foram ao vinhedo, viram que a uva tinta era quase tudo castelão. E no meio do castelão havia uma carreira com 200 videiras de uma uva branca e eles não reconheciam nem o cacho, nem a folha. E eles, não sei o que é isto, não estou a conhecer. E então foram à Dona Celeste e a Dona Celeste disse, não, isso é jampão. Como o meu pai plantava sempre jampão no meio da vinha tinta, para o vinho ficar mais aberto e mais aromático e mais macio. E um equetário original é onde a gente está indo agora? Não, esse já foi arrancado e já foi substituído e montado novos. Este aqui é a nossa vinha mãe. Vinha mãe, ou seja, foi a primeira vinha plantada com as mudas do vinhedo antigo. E hoje em dia é a vinha que está certificada, mesmo no Instituto da Vinha e do Vinho. E é daqui que nós tiramos as varas para levar para o viveiro, para o berçário. Que é o jampão. Para plantar mais, sim. Comprei um 50 hectares, comprei um vinhedo. Como é que é o solo daqui? O solo daqui é argila calcário, mas é um calcário que está cheio de fósseis marinhos. Era de mar aqui há 5 milhões de anos. Olha esta pedra, por exemplo. Ele está cheio de conchas. Ah, é. Aqui é. Cheio de conchas. E tem muita pedra. Tanto que aqui tem que ser tudo manual. Não dá para trabalhar com muita máquina, senão parte tudo. Óbvio que a gente tem que frezar, tem que mexer, mobilizar o terreno e usar máquinas só. E a jampão, está aí no pé? Jampão, este vinhedo que é a pedreira, a gente chamou de pedreira pela quantidade de pedra que tem, é toda jampão, não é um hectare. E está próximo da colheita? Está, daqui a uma semana vamos começar a colher. Agora, à procura da uva é que vocês vão perceber porque é que os agricultores deixaram de produzir jampão. Porque dá muito pouca quantidade. Muito poucos cachos, é. Tem muito pouca quantidade. Olha, aqui tem um. Ela é assim pintadinha. Parece que tem pintas. São cachos pequenos. Não tem? Aqui é um cacho bonito, grande. Ali do lado já tem um já que está com ova a passo. Então, acaba por ser... Um daqui a cima, um daqui a mais. Aqui assim, este já não está muito bom. Este, por exemplo, a gente já não vai apanhar. Este aqui assim a gente pega. Este está bonito. Este está bonito, mas mesmo assim é um cacho pequenino, não é? É mais pequeno que a minha mão. Sim, mas é bonito. Este está bonito. Opa, este aí está um. Então, estão a ver. Não pode. Para um agricultor, o dinheiro que ele gasta a cuidar deste vinhedo é o mesmo com esta uva do que se ele produzisse um fernão-pires. Só que esta dá 5 toneladas num vinhedo destes. A fernão-pires neste vinhedo dava 15 toneladas. 3 vezes mais. Então, mas os custos de cuidar dele é o mesmo. É o mesmo. Sim. Então, por isso as pessoas às vezes perguntam. Nossa, mas o jampão é caro. Mas é, porque o custo é o mesmo. Claro. Mas eu só divido por 5 toneladas por hectare. Então... O ano passado, por exemplo, nós só conseguimos fazer 3 mil garrafas. Porque no início de agosto deu um calor assim enorme e nós perdemos quase 70% da colheita. Porque é muito sensível. Vocês veem alguns cachos. Este cacho que está mais exposto ao sol já está a começar a... Já queimou. Aqui estava praticamente... Ali tem um praticamente inteirinho. Olha aqui. Este está protegido do sol? Está bom. Este está bonito. Este ficou um bocadinho menos protegido. Já queimou. Então, esse é o problema da... Quais são os hectares que tem aqui do jampão? De jampão temos 4.6. No total? É. Não só nesse vinhedo. Tem 46 mil metros quadrados já de jampão. Total ou aqui? No total. No total. Este vinhedo em si tem um hectare. Um hectare. São 10 mil metros quadrados. Mas não usamos a totalidade para... Porque temos 2 hectares e meio de vinhas que são muito novas. Temos um hectare que foi plantado no passado. Mas esse um hectare é todo jampão? Tudo. Este é tudo. Esta é a vinha mãe que nós usamos. Esta vinha está com 10 anos. E é a vinha mãe para... É daqui que nós tiramos as varas. Quando é na poda. A gente tira varas destas. E de cada vara consegue fazer uma média de 10 plantas novas para plantar. E você está a quantos quilômetros de Lisboa? Nós estamos a cerca de 25 quilômetros de Lisboa e estamos a 6 quilômetros de Ericeira. Aqui é a praia, já o mar. Estamos também entre Sintra. Estamos entre... Ou seja, isto é Lisboa aqui. Aqui é Cascais. Aqui tem Sintra. Aqui é Xenleiros. E aqui é Ericeira e Mafra. Pronto. Sim. Xenleiros fica entre Mafra, Sintra e Lisboa. Seria um super destino para turismo, para enoturismo. Nós recebemos turistas do mundo inteiro todos os dias. Hoje de manhã consegui fazer uma visita com dois holandeses, um alemão, uma japonesa e dois irlandeses. Uau. Brincaram assim, olha. Só fechamos à segunda-feira, mas de feriado, domingo, sábado, todos os dias. E Jampal é sempre uma estrela, por ser único. Jampal é a minha melhor dor de cabeça. O problema da Jampal é que tem pouco. Então é a melhor dor de cabeça. É um vinho de pré-venda. Porque eu quando sei quanto, mais ou menos, quantas caixas vamos ter, já começo a ligar para os meus importadores. Aqui assim é quase aquele souvenir. Aqui funciona quase como um souvenir, porque quem vem depois leva sempre uma garrafa de Jampal para oferecer àquele amigo é nó chato. Ou para oferecer a um amigo que gosta de vinho. É, porque ninguém tem. Porque é uma experiência. É uma raridade. Eu posso oferecer um belo do Chardonnay. E você diz, ótimo Chardonnay. É, mas é mais um. Mais os outros. Sim. Agora, quando você oferece uma garrafa de Jampal, provavelmente aquela pessoa que receber vai dizer, poxa, olha, é uma experiência, porque nunca provei. Isso que há muitas vezes nenhum que ouviu falar. A gente que trabalha com isso, eu não conhecia. E fora isso, o André, ele tem uma noção de que ele ajudou a guardar um pouco da história? Ah, tem. A própria Comissão Vitivinícola de Lisboa gosta muito do nosso projeto e convidou-nos várias vezes. O Dirceu Viana Jr., que é um Master of Wine, que é brasileiro, mas ele está em Londres, mas muitas vezes ele faz palestras sobre vinhos portugueses. Ele tem um programa que é Portuguese Rare Graves, ou Hidden Gems, em que ele fala dos tesouros escondidos de Portugal, muitas vezes, pede o nosso Jampal para apresentar nos Estados Unidos, para apresentar em Londres, em Macau, na China. Então, as pessoas valorizam muito aquilo que nós estamos a tentar fazer aqui. As pessoas às vezes dizem, nossa, mas vocês são os únicos. Nós somos os primeiros, porque se tudo correr bem, daqui a uns tempos já alguém mais tem Jampal, porque não é propriedade, nossa, Jampal não é propriedade. Claro, claro. Se alguém vier aqui assim, já aconteceu. É um patrimônio de Portugal que estava esquecido. E já encontramos outros. Mas tem muito, Portugal tem muitas uvas que estão abandonadas, já estão a fazer um trabalho bom com Vital, por exemplo. Há muitas, há muitas, nós temos mais de 250 variedades de uvas autóctones. Sim. Tem muito, e cada vez mais os portugueses abriram os olhos, porque o mundo cada vez mais foge da massa, ou seja, cada vez menos as pessoas, o que é moda é o que não está na moda. Claro. A moda é ir atrás do que não é moda. É, eu sei. Então, principalmente no vinho, as pessoas já não querem mais aquele, eu não tenho nada contra o Chile, mas as pessoas já estão um pouco cansadas do Carmenero do Chile. Claro. As pessoas querem, ok, já conheço, o que é que há, qual o próximo passo. E Portugal é aquela coisa que as pessoas, é bom, não é caro, um bom custo-benefício e tem identidade, porque são as nossas juros. Não vá ao Chile, mas vá ao Chileiro. Vou usar esse por roubar. É, é isso aí. Não vá ao Chile, vai chamar.